Eu não vou aguentar sair daqui e esperar até a noite. Não, até a noite não. O Jorge tem força. Eu sou foda. Caralho cara. Pode falar. Tadinho, eu pedi pro rapaz, você pode me ajudar? Ele, claro, claro. Claro, dá pra tirar esse negócio no meio da rede, levantar o pauzinho e me tirar da rede? Eu tava literalmente dentro da rede. Ai, mas é legal. Eu gostei. Só que a perna tá muito perto. Legal se fosse descer ali, que você vai no embalo só. É, mas tem pra parar e vai se no embalo só. Igual a rede. Eu fiquei enganchada na rede. Pô, eu tô conseguindo enxergar. Vem de ladinho, igual a mim. Nossa, a senhora é essa daí? Ficou muito show mesmo. Olha que maneiro. Dói. Então, vira de lado e vem subindo assim de ladinho. É, esse aqui eu não sei se você vai... Ah, chegou daqui. O que legal é ter que ser daqui. Ah, é. E parar lá embaixo. Ah, vai ser legal. Eu não consegui me argumentar com o negócio. Ah, mas você foi bem. Você foi direitinho. Eu ia ter pego a bota lá. Pegou a reta aí. Pegar o quê? A bota. Fazer o quê? Pegar a sua? Não, porque você pega o carro de bota. Não, mas é a garantia deles, né? É, tem a identidade também. Não, se a bota fica lá por causa do número. Tem o número. A bota? A identidade? Ficou? Ficou. A minha identidade. Isso aí é não. Ficou. Isso dói pra caralho. Pra caralho. Minha mão tá dizendo pra cacete de ver a câmera ia cair. Eu fiz toda a musculação que eu não fiz o ano inteiro. Ficou? 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 Tô com medo de realmente te machucar. Esse negócio aí é muito grande. É maior que eu. Bom, pra mim já foi difícil. Ainda bem que não alugou todo mundo então. Ah porque é melhor mesmo assim. Sem dúvida. Só falta fora. Tá bom. Correu aqui, tudo que não é com essa mouth? Ficou. Tá achando uma beleza? Uhum. Tô esperando tu descer. rupendo que é uma beleza. Solta fora. Pelo menos fazer alguma coisa com esse celular, né? Vai lá, Giorgi, você é meu ídolo, ó. Vai até. E do lado? Tem que ir na rede. Quase. Porra. Caralho, eu fui direto, cara. Não teve nem pausa. Fui direto até lá? Porra. Direto eu não consegui parar de jeito nenhum. Essa é a minha última. Eu fui demitida. Fui direto na rede. Fui direto até lá? Eu, madeira, rede, o cara é do chão. Eu tomei. Fiquei lá com a madeira da rede. Eu peguei a vareta também. Sério? Eu peguei esses furos da puta e nem olham pra cá. Não, a gente tá. Cadê a Raquel? Cadê a Raquel? Eu fui lá, cara. Fiquei preocupada com ela. Fui atrás dela. Eu já tinha me levantado, amiga, tá? Não. A gente vai na vareta. Eu dou essa ilusão que a vareta vai levantar alguma coisa. Aquela porra é mais mole do que a... A vareta tá falando, a madeira? É. Claro, né? A madeira ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. E esse negócio aqui não finca na hora de você subir. Foi essa a minha dificuldade. E esse negócio tava trepado dentro da rede. Ainda, ainda, trepado no outro. Eu não consegui tirar o pé. Eu pedi, porque eu vou com gentileza me ajudar. Ó, tá aí, Delia. Vão te trocar ou pode ir, Lilia? Pode. Vão te trocar, você botar a bota, essa bota. Como assim? Não, a Damiana botar essa bota e lá te trocar não precisa, não. O que? Acho que não. Não, não. Vamos saber mesmo. A gente tá pensando que não tinha revisão, não sabia ou não? A Andreia, eu sou a Andreia. Precisa da satisfação não. A Andreia. O cara ficou me chamando de Andreia pra tudo. Eu, hein? É porque ele viu lá a Andreia. Não, mas porque a Andreia assinava o papel. Aí ele olhou a Andreia e falou, ah, Andreia, Andreia. É porque não tem como eu viver. E ela contiga uma nota de conveniência, vai ser uma dessa aqui, eu vou acabar com a Andreia. Entrega, entrega é a Teu, então. Não, se você não quer mais, não dá de volta. Vai lá e entrega. Ah, espera um pouquinho. Você fala, não gostei. Só pode entregar, vai lá e entrega. Aí pega a outra, pega... E alguém morreu ali, né? Ai, que susto. Faz pra cada lado, casaco pra um lado, esqui pro outro. E a garrafinha foi embora. Sacanagem, botar a garrafinha ali, minha. Sacanagem, tem que pegar, né? Cia, como a gente compra o negócio lá. Sacanagem, deixar o lixo ali. É neném. Ó, fica com os pais não pegam. Vai colocar na boca. Troca aí, é maior do cara. Troca aí. Não sei se o povo vai assim, ó. Ai, eu queria... É assim. Ó, você falou, não tem que patinar, ó. Eu queria ficar assim. Mas eu fiquei tentando. Mas eu falei pra você. É que eu ia lá comprar um negócio. Não! É assim que a gente faz o movimento de patina. Ih, não sei, não me falei isso. Eu falei, se eu quero ver se eu consigo andar com isso aqui pra gente ir lá comprar um negócio. Tem que ver onde é que é. Será que é a ala de conveniência? Entrega, gente. Bota a minha identidade lá e entrega. Pô, daqui a pouco tava de bom tamanho e a gente comer um sanduíche, né? É. Então é isso que tá falando com ela. É, ela. Comer um sanduíche, algum lugar. Vão, que eu fico aqui com o George. Vai lá. Vão lá que eu fico aqui com o George. Se eu não me entregar agora, não, até porra. Vamos lá. Na verdade, você vai ficar todo mundo. Se eu não me entregar, num sinal, você quer tirar pra mim de mais uma foto ou não, ainda tem aí. Vou mandar a dívida daqui até a esquina e vou passar até o dia todo. Deixa aqui que eu... Deixa aqui que eu olho e vou lá comer. Depois vocês voltam. Vai ficar aqui mesmo. É, podemos ir lá. Dá pra você ir me ajudar. Muito obrigada. Peraí que eu vou pegar... Você tirou foto de todo mundo? Caindo... Eu tiro uma foto dela caindo na hora. De mim não, graças a Deus. Eu não caí nenhuma vez, gente. Eu fui levar o casal... Eu não caí nenhuma vez. Não, levam tudo, negócio de touca, negócio de seque... Ah... Nas fotos eu não caí nenhuma vez. Ah, nas fotos também não. A Damiane tirou a foto de desastre. Eu de bunda, mas eu não caí não. Eles não viram meu desastre. Ninguém viu, graças a Deus. Como eu também não. O Jorge trouxe a família entrando pela rede. Mas depois...